E olha que ótima iniciativa do Atlético Mineiro, neste sábado abriu os portões com o treinamento aberto para a torcida de arrepiar. A torcida, milhares de torcedores entraram com um quilo de alimento, com doações para as vítimas da enchente do Rio Grande do Sul, a catástrofe que assola o estado gaúcho e os treinos foram beneficentes e são uma maneira incrível de usar a visibilidade e os recursos do clube para ajudar aqueles que precisam nessa hora aqui. Mais difícil ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul é uma demonstração de solidariedade e empatia. Espero que essa ação traga conforto e suporte a muitas pessoas que estão afetadas por essa grande tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Que seja exemplo para outros clubes. Espero que gostem do vídeo. Os créditos ao Esporte TV deste vídeo. Os créditos ao Esporte TV deste vídeo. Os créditos ao Esporte TV deste vídeo.